Toda forma de arte provoca questionamentos, perguntas, percepções. Assim como todo produto da indústria cultural, um filme geralmente é direcionado para um público, com a intenção de vender diversão. Arte ou entretenimento, o cinema não nos deixa indiferentes. Ele desperta paixões, nos deixa inquietos, faz com que viajemos para lugares bem distantes. E nesse estranho e fascinante mundo do audiovisual, tem gente que não se contenta só em ser espectador, quer também falar sobre cinema e audiovisual para mais pessoas. Nossa viagem de hoje envolve ser amante do cinema, e também escrever, discutir, argumentar, assistir muitas e muitas horas de filmes dos mais variados assuntos. Eu estou falando do trabalho dos críticos de cinema, tema do Universine de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É comum quando temos a intenção de assistir a algo que procuremos o que se diz sobre essa obra. E é nesse momento que recorremos aos críticos. Apesar da palavra soar como algo negativo na nossa língua, a crítica é mais do que falar os pontos negativos de uma obra. É também lançar um outro olhar sobre ela. No audiovisual, o crítico é aquele que assiste com olhos específicos, técnicos, mas também apaixonados. Mas há nesse aspecto uma pergunta fundamental. Como nasce um crítico e como escrever uma crítica? A paixão vem desde muito cedo. O meu pai, principalmente, gostava muito de cinema. E assim que ele casou com a minha mãe e os filhos começaram a nascer, eles não tinham condição de ter alguém que cuidasse da gente, enquanto eles iam cuidar dos compromissos sociais ou dos afazeres. E a solução mais prática que o meu pai achou, felizmente, foi deixar os filhos no cinema. E as sessões eram contínuas. Ninguém te botava para fora da sala depois que o filme acabava. Não existia assento numerado para a sessão específica. Então, você podia entrar numa sessão das cinco e ficar para a sessão das sete, se quisesse. Não havia essa determinação de sair da sala. E aí era muito comum os meus pais me deixarem numa sala na sessão das cinco e me buscar quando ia começar a sessão das nove. Então, eu cresci boa parte da minha infância e adolescência, início de adolescência, vendo o mesmo filme duas vezes. A minha iniciação foi com a crítica musical. Eu venho do lado da música, em primeiro lugar. Só que, desde criança, sempre fui apaixonado por cinema. Sempre fui levado por irmão, pai, para ver cinema. Sempre vi filme até tarde em casa, no quarto. Então, foi uma coisa natural, assim, a incorporação também da crítica cinematográfica. Sempre gostei de ver filmes. E isso vem muito do meu pai também. Meu pai sempre gostou de ver filme e ele sempre fala de filmes. Conforme fui crescendo, fui começando a conhecer mais. Conheci o meu primeiro contato com, como eu sei, eu conheci um diretor, um Kubrick, o Scorsese. Comecei a ver uns filmes um pouquinho mais de autor. E, enfim, aí eu comecei a estudar mais cinema mesmo. Comecei a ler mais sobre, comecei a ler mais críticas de cinema, para entender mais sobre os filmes. As histórias de cada um deles partem de um ponto em comum, a paixão pelo cinema. E isso inclui assistir muitos e muitos filmes, pensar e elaborar um texto que faça o cruzamento entre várias obras do mesmo diretor, ou mesmo com coisas que não têm a ver diretamente com o cinema. Às vezes, esse processo pode ser longo. Primeiro, eu evito ao máximo ler outros textos que já saíram sobre o filme, outras críticas que já saíram sobre o filme, porque acaba, às vezes, influenciando você um pouco. Se você não viu o filme, você já vai ver, observando essas coisas. Se você já viu o filme, e você, às vezes, não reparou muito nisso, você fala, pô, mas isso é verdade. Aí você acaba mudando, às vezes, até a tua opinião ali, e eu procuro evitar. Mas eu fico já pensando sobre o texto. Às vezes, durante o filme mesmo, tem uma cena, eu já penso numa frase, poxa, essa frase vai ficar legal aqui. E daí, quando eu chego, eu já tento escrever o texto logo em seguida, a menos que seja um filme que eu precise mastigar um pouco, mas geralmente eu gosto de escrever logo em seguida. Eu procuro não saber nada, ou quase nada, sobre o filme antes de ver. Eu procuro me surpreender, me impactar, sendo ali virgem de informação quando eu vejo um filme, quando eu vejo uma obra. Quanto menos eu souber, melhor. Porque ali você ganha o primeiro impacto de um filme diante de um espectador comum. Eu tento me colocar no lugar de um espectador comum. aí sim, depois que eu vejo o filme, vou procurar informação sobre bastidores, sobre atores, diretores. É uma coisa bem instantânea, porque normalmente eu vejo o filme já no dia seguinte e eu falo sobre ele na rádio. Então, o comentário que sai na rádio é aquele mais seco, no sentido de estar muito próximo da sensação que eu tive vendo o filme. Então, ele é o mais, de uma certa forma, puro nesse sentido. Quando eu vou escrever, eu preciso de um certo tempo e distanciamento para processar melhor as ideias. Porque uma coisa é quando você fala. É uma coisa mais fácil, digamos assim. Quando você escreve, o próprio ato de escrever já demanda uma elaboração maior do raciocínio, uma escolha das palavras. O exercício da crítica sempre esteve ligado ao jornalismo. Desde o século XIX, para ser mais preciso, com a popularização da imprensa. A crítica sempre foi a força motriz do jornalismo cultural. Os escritores, os jornalistas, iam a salões de exposição e iam comentar aquilo que viram no salão de exposição. Lançavam-se livros, havia o comentário a respeito do que era lido nos livros. Então, a crítica sempre procurou traduzir a importância da obra para aquele tempo. Por isso que é a força motriz do jornalismo cultural. Um importante movimento da crítica cinematográfica veio a partir da década de 50 do século passado, na França. Quando jovens amantes do cinema, como Jean-Luc Godard, François Truffaut e André Bazin, passaram a reunir textos a respeito de filmes na revista Caillet de Cinema. Ali, o filme passa a ser visto não apenas como bom ou ruim, mas também como uma obra que pode contribuir para se pensar o próprio exercício cinematográfico. Desde o início de pensar o cinema enquanto arte, surgiu também a crítica do cinema. E eu acho um dado fundamental a gente entender que o nascimento da ideia de cinema enquanto arte, a teoria sobre cinema, está muito ligada à crítica do cinema. Então, desde as vanguardas de 20, passando pelos cinemas novos, décadas de 50, 60, a crítica sempre esteve ali. Então, crítica do cinema, como André Bazin, são referências bibliográficas em qualquer curso de cinema hoje em dia. Então, esse pensar sobre o cinema está totalmente vinculado à crítica cinematográfica. Então, a gente tem que pensar uma grande herança da crítica cinematográfica. É isso, que ela mudou a maneira de a gente pensar sobre o cinema esteticamente. Mas como escrever de maneira a entreter, mas também fazer os outros refletirem sobre o filme? Há uma parte importante da crítica de cinema que está preocupada em aprofundar a análise do filme, indo a fundo na percepção da obra e os sentidos que fazem parte dela. São as revistas de cinema, que no Brasil estão quase sempre ligadas ao meio acadêmico. Quem observa esse movimento em comparação à crítica em geral é o Arthur Tuoto e o professor Alexandre. Até existe bastante conteúdo sobre cinema hoje no Brasil, mas o principal problema é que me parece que é um conteúdo um pouco polarizado. De um lado, a gente tem um conteúdo que é bastante informativo, vídeos, textos, artigos, que explicam certos elementos do cinema. Ou seja, a gente tem um conteúdo informativo que pode também não ser exatamente crítico, que pode, digamos, não colocar os filmes em crise. Então, de um lado, a gente tem esse conteúdo informativo e, no outro extremo, a gente tem um conteúdo de viés um pouco mais acadêmico ou até assumidamente acadêmico em alguns casos. Um conteúdo mais denso de textos, mais densos de artigos, mais complexo. No Brasil, a gente tem o Omelete, que é talvez o maior portal de crítica de cinema existente. O Omelete já tem quase 20 anos. Então, é uma coisa antiga e que é mais popular do que nunca. Então, tem essa crítica popular que vai para a televisão, choque de cultura, por exemplo. Mas tem essa crítica que está interessada realmente na questão estética específica do cinema, que é algo menos lido, mas como qualquer teoria, é algo que não tem muita adesão, é algo muito popular, mas ela continua existindo. Então, revistas caídas do cinema, por exemplo, a Positive na França, a Film Comet, são revistas que existem há já mais de 50 anos e estão muito respeitas a um público cinéfilo, a um público interessado no cinema como estético, como linguagem, algo muito específico. Então, as coisas coexistem realmente e no meio desse caminho tem coisas que vão dialogando com as duas pontas do espectro. Um bom crítico de cinema é uma espécie de ser onívoro, se alimenta de todos os tipos de filmes, gêneros, nacionalidades. É preciso, acima de tudo, estar de cabeça aberta e até, de tempos em tempos, ver novamente alguns filmes. Porque sim, pode parecer estranho, mas muitas vezes um filme parece que cresce ou diminui em importância conforme o passar dos anos. Um ponto em que todos os nossos entrevistados concordam é que não existe idade ou lugar para ser um crítico. Mas, no final das contas, o que é preciso para ser um? Eu aconselho os mais jovens gastem tempo, sentem no sofá e procurem se inteirar dessas filmografias todas, de filmes fundamentais, importantíssimos dentro da história do cinema. Quanto mais filmes você vê de diferentes épocas e movimentos, você vai ter um conhecimento maior da arte como um todo. E não se limitar aos filmes também. Procure ler sobre os filmes, ler sobre os movimentos, ver outras formas de arte que surgem paralelamente, obras, pinturas, esculturas, música, literatura, porque sempre um filme é um reflexo daquele momento também. E aí você vai ter uma bagagem que vai te permitir fazer essas conexões. Seja lá o suporte que você tiver, se é texto, se é oralidade, procure aliar a paixão ao profissionalismo. Não fique só naquilo que você gosta, procure conhecer coisas novas e sempre aumentar o seu conhecimento em torno do universo da arte. Ver muito filme é fundamental, porque é isso que vai dar toda a base teórica e prática de experiência de como ele interpretar, como ele vê as diferenças que tem de um filme brasileiro para um filme de Hollywood, para um filme asiático. e isso você só vai conseguir, você pode estudar, porque é super importante estudar e ler, mas você só vai pegar mesmo, aprender essas coisas vendo os filmes. Nosso programa de hoje falou com alguns críticos, mas existem outros profissionais muito talentosos por aí. Uma navegada pela internet vai te revelar muitos outros materiais incríveis, então vale a pena pesquisa. E também vale a pena divulgar onde você pode acompanhar o trabalho de alguns dos nossos entrevistados. O Marden Machado possui um site chamado Cinemarden e realmente ele fala sobre um filme por lá todo dia. Já as críticas do Abonico podem ser vistas no site Mundo Bacana, onde ele escreve também e com muita propriedade sobre música. O Robinson publica textos sobre filmes no site Cinema com Rapadura, junto a uma equipe que escreve sobre os principais filmes que entram em exibição no Circuito Nacional. E o Arthur Tuoto possui um canal no YouTube e também um curso sobre crítica cinematográfica com muitos conteúdos bem interessantes sobre escrever e viver o cinema. Vale muito a pena prestigiar o trabalho de todos esses profissionais. Nossa viagem de hoje está terminando, mas ainda dá tempo de te falar para ir lá no nosso playlist especialmente montado para essa temporada do Universine. Dá uma conferida nos nossos outros episódios, deixe uma sugestão ou crítica. Gostaríamos muito de te ouvir. A gente se vê. Um abraço e até a nossa próxima viagem. A gente se vê. A CIDADE NO BRASIL